Estamos aqui começando o segundo dia do Endouro dos IPs. Como sempre, o bicho vai pegar aqui em Lavas. Olha a subida, olha a subida. Olha lá. E aí galera, dá um ok aí. Não, vai entrar no canal. É nóis. Vai subir e daqui a pouco você vai ver a quantidade de tombo. Vai ser bárbaro. Estamos também transmitindo online nas próximas corridas aí no canal do Facebook. Motorradio Online. Entra lá no nosso canal Motorradio Online e assine lá que quando tiver transmissão ao vivo você já vai sair na frente. É isso aí, valeu. Turma aí, vocês que são os puxador, vai pegar a moto da galera aí na unha. Conta pra gente. Todo ano é isso aí, né? Só tem enroia nesse troço, né, amor? Os caras é tudo fracão, né? Aí você chega e carrega a mão dos caras nas costas. É isso aí. Obrigado aí, turma. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Tunico Maciel subindo aí, ó. Aê, Bruno. Aê, garoto. Show de bola. Tunico Maciel tirou onda, hein? Dá do Zé aí. Tá tirando boas fotos aí, meu amigo. Show do milhão. Pedro Laje. Esse aí é nervoso. Esse é bom. Olha esse menino. Olha esse menino subindo. Olha só, olha só. Sardinha, duro puro. Pedro Laje. Esse é bruto. Bruto, bruto. Brutão, brutão, casca. Aê. Bruto, 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 bruto. Aê. A unhazinha, ó. Faltou uma unha. Aê. A lá, casca. O cascais ainda não completou aqui, não. E subiu. Bomba. Bombadinho. Emerson Laje. O bomba. Não vai dar certo. Voltou. Voltou, voltou, voltou. Voltou. Lembrando na galera que isso aqui é um deslocamento, tá? Só que tem um PCzinho ali embaixo. Se o cara bobear, não fizer o balaio, perde o PC. Já era. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, galera, olha lá. Foi, foi, foi. Quem é esse aí? É o Alvinha, não? Alvinha, não. Alvinha, 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 é ele. É ele, é ele, é ele. É o Alvinha da região. Ah, é bruto, é bruto. Foi reto, bruto. Opa. Deu show, deu show, deu show. E o bomba continua agarrado lá embaixo. Saiu de segunda, hein? Saiu de segunda, hein? Aê, mandou bonito. Mandou bonito. Aê, show do milhão. Quem que é agora, Janjão? Vamos lá, quem que é agora? Quem que é agora? Esse é um deslocamento. É um deslocamento aí, cara. Olha só que doideiro. Não sei quem que é esse aí, não. Passou bem também. Não, vai ser bonito na Novato. Aí é que vai ser bonito. Aí é que eu quero ver. Você gosta de ver o gosto na boca, né? É, o gosto de merda na boca, como fala meu pai. Esse é o número zero zero oito. É bruto, é bruto. É bruto, é bruto. É aí mesmo, bruto. Já foi. Tem dor de andar de moto, hein? Essa aí é uma KTM 250. A gente chama os caras aí em alma. Lembra agora do curso do Jarvis. Só jogar pro lado de carro. Cachorra. Cachorra. A gente chama os caras. A gente chama os caras. E aí E aí E aí E aí As pedras voando Cabra doido Vinte e quatro Quem que é esse ai o vinte e quatro Olha o tamanho desse cara A moto parece ser uma CG De bater Grande CG É bruto O esquema é bruto Isso ai não parece ser bobo não Olha Olha Vamos jogar Lagoa da Prata Pilotinho de Lagoa da Prata Olha o pilotinho Lagoa da Prata Não aguento a pedrinha vou te falar em Você nasceu na pedra irmão Bora já Claudinho você esta muito ruim Claudinho você esta muito ruim O que é que foi? Ele vai ajudar não? Só quando pede Aí começou Aí começou O pessoal já está pedindo arrego O Claudinho já está pedindo arrego lá Ô Claudinho O que é que é isso? Casa do iPhone, Claudinho, olha lá Casa do telefone E aí negão, já está ajudando os caras lá Acelerada Acelerada Fabio, qual que é a sua categoria aí? Ninguém nem responde, cara Tudo sem A Deus me livre Deus me livre a categoria Olha o avocador Aí neném, show o caçador, neném Bruto Pô, esse aqui é o campona do Marcelo É lá e mel Um abraço aí A corrente saiu Deixa o outro cara passar Que está aqui do lado Vai lá Joelson Vai embora Negão Vai embora Falta porra E aí caramba Ligou a ventoinha Ligou a ventoinha Ligou a ventoinha Tá acelerando a força Ele é tão quente Tá dando quente Tá dando quente O filho chora Mas a mãe não vê Ah garoto Que arrumou a corrente do cara aí Já ou não? Já Gol de bola Vamos lá negão Tem dois te ajudando Não tem como você não subir Irmão Olha 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 Show do milhão Olha 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 Olha